Amados irmãos e irmãs, bom dia neste sábado santo. O silêncio do mundo, mas a certeza, vitória, a cruz nos salvará, as pedras serão roladas. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br e entenda o que significa o dia de hoje para toda a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Jesus crucificado, morto por amor da humanidade, entregou sua vida como o cordeiro imolado para a salvação de todo o gênero humano. Amado Senhor, Eu coloco na Tua cruz a minha cruz. Dá-me força, Senhor, para carregá-la. Eu não a renuncio, Senhor. Eu a aceito. Mas peço, Senhor, dá-me forças para carregá-la até o fim. Jesus, que por mim morreu na cruz, peço, Senhor, que na caminhada para o meu calvário e na caminhada da vida eu esteja certo da ressurreição. Eu aceito a cruz, Senhor, e a levarei como um discípulo Teu. Se a cruz pesar, venha, Senhor, em meu auxílio e seja o meu Simão Sirineu. Jesus, devido à minha fragilidade humana, eu peço, se a cruz pesar e eu cair, Jesus, me ajude a levantar. que o sofrimento e a tribulação não me cause medo, mas que eu possa compreender, Senhor, que a tribulação é uma expressão de maturidade. Senhor, eu vencerei todas as tribulações. eu enfrentarei todas as dificuldades com a Tua graça, Senhor. Esteja comigo. Não me abandone, Senhor. A Tua ausência me deixa vulnerável. Não permita, Senhor, que eu me aparte de Ti. nesta Semana Santa. Eu o contemplo na paixão, morte e ressurreição. Convertei-me, Senhor. Amém. Amém.